São vários meses no zoológico que passam depressa Curtir é a nossa facilidade Vamos ficar separados em jaula, sim Então vamos nessa, mas vamos ter que fazer novidades Como tipo, por exemplo, olha as zebras fora da jaula Que tal percorrer uma jaula inteira? Ou bem, o TikTok das redes sociais Agora eu vou ser transferido de bobeira Não quero um novo zoológico, não tenho plano de saúde E alguns de nós ficam doentes Tá aqui o cérebro Não quero transferência Caixa não preciso, porque caixa é só embalagem, verdade presente Antes que o zoo feche de novo, temos muito o que fazer E agora? Fiquei de olho, pois com esse zoológico tudo vai te surpreender Fiquei de olho, pois com esses animais tudo pode acontecer Mãe, Elfinha e Feb estão dizendo que o zoológico é chato